Não tá aí games de volta e galera antes de começar o vídeo já quero dizer pra vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol, onde vocês tem notícias e também podem acompanhar os jogos do seu time E para isso vocês podem baixar aqui no primeiro link na descrição, tanto Android como iOS, beleza? Galera então vamos agora para o vídeo que eu vou mostrar aí 5 truques que talvez vocês não saibam Para utilizar no PES 2019, é coisas que as vezes pode ser para iniciante, mas as vezes também tem muitos jogadores aí de anos Que não sabe e que pode ajudar vocês bastante, então eu vou rodar a vinheta e depois bora para o vídeo Então a primeira dica é o corta-luz gurizada, tem muita gente que não sabe, mas o corta-luz que serve muito lá para o ataque Vou mostrar aqui na teoria para vocês Vocês vão pegar a bola e vão tocar para o seu, para o seu componente, não é, o seu parceiro E depois vocês vão apertar o R1, ficar segurando o R1 ou no Xbox que é o RB né Então eu vou mostrar na teoria para vocês Toca aqui embaixo e ó, segurar o R1, ele deixa a bola passar e sai com a bola do outro lado Isso serve muito aí para o ataque Como ali ó, o Higuaín, eu posso segurar o R1 e ali o Higuaín poderia sair livre com a bola E ó, tocar de novo para ele, não deu nele, vou tentar tocar de novo para vocês verem na prática Ó, toquei no Higuaín, segurei o R1, ele saiu correndo com a bola, ele deixa a bola passar e depois sai correndo Você só tem que tomar cuidado para não acontecer o que aconteceu ali anteriormente né Que é para ele não ficar caído em cima do jogador, ali ó Vou tocar nele aqui bem devagarinho ó, e segurar o R1 no de bala ó Ele deixou a bola passar e o zagueirão ficou na saudade Então esse é o primeiro truque aí que tem muita gente que ainda não sabe Mas que serve bastante para ajudar aí a vocês passarem pela marcação O segundo é o de cancelar o movimento, qualquer ação Por exemplo, toquei lá ó, vou chutar, toquei e apertei errado o bolinha Apertei errado o bolinha ali ó, vou chutar lá ó, apertei errado o bolinha Mas eu quero cancelar, R1, R2, pronto R1, R2 ele cancela ó, apertei bolinha R1, R2 Ahn, apertei o quadrado aqui sem querer Mas vocês tem que ser bem rápido, tem que ser bem rápido para apertar o R1, R2 Viu que vocês não querem fazer tal movimento? Já apertem o R1, R2 para ele já ir cancelando aí essa opção, beleza? Ali ó, essa ação Ali ó, chutei, R1, R2, pronto Ali ó Vou apertar X? Não, R1, R2 Apertar X? Não, R1, R2 Ou no Xbox Que é o R, R, B, I, R, T Então aí ó Ó, chutei? Não, R1, R2 Pode servir para várias coisas Tu quer ir com a bola ali ó Pode segurar o R1, R2 para te não ir na bola também Se tu soltar, ele vai automático, beleza? Ou você pode segurar o R1, R2 ó E vocês ficarem andando para um lado e para o outro que ele não vai na bola Mas se você soltar ó Se você não estiver selecionando, ele vai na bola automaticamente, entendeu? Ó, lá em cima lá ó Lá em cima Não, não, não quero tocar no Gimari Não quero que o Gimari pegue a bola Ó, não quero, não quero, não quero Só ficar segurando o R1, R2 e andando para o lado Ou então se for chutar, R1, R2 Ó, ó R1, R2 Ou chutar, R1, R2 Ou chutar, R1, R2 Tem que ser rápido, senão ele não dá certo Outra dica infalível, gurizada É você segurar o L1 e depois o analógico direito Que você seleciona o segundo jogador Isso pode servir tanto para um tiro de meta, uma falta, um lateral, um escanteio Como também para dentro do jogo Se você apertar o L1 e o analógico direito Podem ver que o jogador vai correr junto lá ó Vai ficar o jogador te acompanhando lá em cima Isso se na sua configuração do controle Lá nos controles Se tiver marcado aqui ó Controle de companheiros assistido Eu preciso só apertar o L1 e o analógico direito Vai selecionar o jogador Que vai estar caminhando juntamente contigo Ou então coloca manual Só que daí você vai ter que segurar o L1 E o analógico direito Que vai ficar controlando o jogador manualmente Eu recomendo usar no assistido Que só faz com que o jogador fique te acompanhando para o ataque Para vocês aí fazer tabela Ou tocar depois para fazer o gol Beleza? Então basicamente é isso ó Selecionei o jogador ali ó Está correndo Entrou Foi Beleza? Então essa aí é uma das dicas Que é para selecionar o segundo jogador Ou então um tiro de meta Ou escanteio Que eu vou mostrar para vocês também agora No escanteio Segura o L1 Mesmo a coisa é o analógico direito Você pode ficar selecionando várias vezes ó Para selecionar em qual jogador vocês vão tocar a bola Pode ficar tocando ó Analógico direito Vai indo Vai indo Até selecionar o jogador que tu quer Quero tocar aqui no Higuaín Depois eu fico no manual aqui ó No analógico Fico selecionando aqui Andando com ele manualmente E aperto o bolinha Que a bola vai diretamente nele Sem força nenhuma Vai direto nele a bola Isso serve tanto lateral O escanteio E o tiro de meta Que é uma baita De uma ajuda Principalmente no tiro de meta Quando vocês querem tocar Num jogador específico Outra dica É a cavadinha Quando recebe a bola Muita gente não sabe Que o R3 Ele dá tipo um balãozinho né Tipo sabe Uma cavadinha Isso serve tanto para levantar a bola Para fazer um chapéu Dependendo se o jogador tiver A habilidade de lençol Ou chapéu Mas também serve para vocês Tirar o zagueiro Ou o adversário Da marcação Então aqui contra a Mandy Vai ver o jogador Levantei a bola Beleza? Levantei a bola E fiquei Botando para cima Mas se você apertar o R3 No Playstation 4 É o R3 E fica segurando E no Playstation E no Xbox One É no analógico direito Beleza? Então vocês É o analógico direito Os dois né Só tem que pressionar Pressionou Ele já vai levantar Você pode ficar segurando Para caminhar Que ele vai caminhando E fazendo as embaixadinhas Tipo O de bala Ele já tem a habilidade de lençol Então ele vai tentar Encobrir a marcação Presta atenção Ó Então Basicamente É essa a dica também Da Embaixadinha né Que vocês dão O R3 E ele já dá uma cavadinha De leve Pode tirar da marcação Tanto para o lado Quanto para o outro Ali ó Ó Ó Tira da marcação ali Beleza? Basicamente Esse aí Só basta vocês treinarem E o outro gurizada Também é quando recebe a bola De Maria Quadrado E X Ó Cortou Bateu Basicamente É quando vocês Receberem a bola Aperta o quadrado Mais o X É o de chutar E o de passar Ou No Xbox One É o Xbox One É o É o X Né O X E o A Então vocês apertem O de passar E o de chutar O de chutar E o de passar Né E ó Bota para o lado Bota para o outro E ó Bate E daí tu tira O cara da marcação Basicamente é isso Véi Não só nos canteios Né Mas em qualquer Outro lance Vou colocar ali Por exemplo Aqui ó Messi Voltou para o lado Ó Tira da marcação Véi Tira da marcação O cara Então Isso aí é muito Utilizado Quando está O último homem Ali né O último zagueiro Na marcação Vocês querem dar Aquele corte ó Opa Agora não deu Tem que ser muito rápido Aperta o quadrado Depois o X Porque senão Não dá certo Então mais uma vez Vou tentar ensinar Para vocês Aqui ó Ó Sávio De bala Ó Toquei no Messi Já ó Quadrado de X Quadrado de X Tanto quando receber a bola Como também Quando estiverem com a bola Mas eu Eu Sugiro fazer mais isso Quando vocês estiverem Aí Recebendo a bola Que tira muito mais Da marcação Vou tentar com o de bala Aqui agora ó Com o de balinha Ó Errei bastante né Errei bastante Vou tentar mais uma vez Como eu falei Tem que ser bem rápido Senão ele chuta Ó Recebeu Ó Tirou da marcação Vai de novo Ah Não deu certo Vai de novo Ó De bala Tirou da marcação Pode dar mais de uma vez Também se quiser né Ó Vai dar certo Vamos tentar mais uma vez Isso aqui basicamente É treino Grisada Aí ó Sávio Tirou da marcação Cortou de novo Toca a bola E bate Então basicamente É isso aí Esses 5 truques Tem muita gente Que não sabe Então não venham Comentar aqui Ó Isso aqui é coisa Que eu já sei Não sei o que Mano Tem gente que não sabe E quem não sabia Quem aprendeu Comenta aí embaixo Quero saber muito de vocês Se vocês gostaram Desse vídeo Dessa forma Vou trazer mais vídeos De mais dicas Mais truques Curiosidades E tutoriais E tutoriais aqui Do PES 2019 Beleza galera Então deixa o like Se inscreve no canal E nos vemos no próximo vídeo Falou Um abraço Ah E não se esqueça também Muito importante Me segue lá no Instagram É Marlon NTG Lá Eu vou fazer sorteios E também Vou estar respondendo Perguntas De vocês Beleza Então é nóis Falou Abraço Fui Honnet Música 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 Tchau, tchau.